Na valente terra nordestina Nem bem cessados os tiros no salão da grota de Angicos, Santo desce a ribanceira no primeiro momento e se aproxima da barraca de Lampião. Uma temeridade, a fumaça leva o afoito a tropeçar em cadáveres. Embora deva ter o envolvido numa cortina de salvação, é de se imaginar. Chega ao pé da craibeira, Maria Bonita, atingida por apenas um tiro transfixante dado pelas costas, à altura da almoplata esquerda, com orifício de saída sob a clavícula, pouco acima do coração, do qual podia ter escapado. Reconhecendo o amigo de outrora, o soldado santo, a rainha do cangaço ensaia o meu sorriso e lhe dirige um apelo. Galeguinho, pelo amor de Deus, Não deixe acabarem de me matar. Um filete de sangue desprende do orifício da bala a cada palavra soprada. Noratinha e Abidon se aproximam. Santo os contém. Não, não, não atire, por favor. Vamos ouvir o que ela está tentando dizer. Abaixam-se os três para ouvir o que ela sussurra. Quando o santo bate a mão de um cigarro para lhe oferecer, Zé Panta chega na carreira e atira por cima dos companheiros. Justifica o direito de terminar de matar a bandida por ter sido o autor do primeiro tiro que a alvejara. Dado de cerca de quinze braças de distância, ruge para os companheiros. Atingida no ventre pelo segundo disparo, a cangaceira tem apenas alguns momentos de vida. A poucos metros de distância um do outro, Lampião e Maria Bonita estão mortos. A separá-los, a grande pedra pontuda por trás da qual lhes ficava a barraca. Constatada a eliminação da realeza do cangaço, o festejo rude tem início ali mesmo, em volta da coberta, logo que a maína troca de tiros. Para soldados encharcados, bocejantes, famintos, flechados por espinhos de todos os tipos, a barraca do casal finado não era menos que um oásis. Havia doces, carnes em conserva e bebidas em abundância. Além da bênção das bênçãos, um café quente. Ao lado de itens que aguçaria a curiosidade dos leitores de jornais, há exemplo do arquivo do chefe, metido em bornal, contendo todas as cartas e bilhetes que lhe dirigiam os fazendeiros amigos do peito. Legenda Adriana Zanotto